Bom dia, boa tarde e boa noite meus superiores do Youtube Eu sou o Antônio Pereira do canal Vamo da Roça Hoje eu estou aqui com o Coelho Pérez aqui na Rádio Rural No sítio Paribuda Vamos ouvir todas as propostas dele como candidato a vereador por Santana do Ipanema E... Se quiser dar alguma palavrinha, Pérez, fique à vontade Para a gente... Seu Antônio e Vitória Me sinto prestigiado e foi um enorme prazer a presença do senhor aqui Obrigado Vai levar informações para as pessoas, que as pessoas às vezes não me conhecem e tal E vai me ajudar muito com a participação do senhor aqui na Rádio Rural Seu Conselho eu não conhecia, mas é um local belíssimo, arborizado, lindo E a gente com certeza vai voltar aqui Com certeza Eu e seu Antônio e a Vitória Um prazer a todos e obrigado Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo Já de volta com você, olha a hora certa São dez horas e quarenta e cinco minutos Estamos de volta com a Apoio Cultural Batendo aqui um papo hoje Com o candidato a vereador Pérez Kitefi Pelo Partido dos Campeonadores Com o número treze quatro 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 Meu amigo Pérez, estamos de volta Vamos falar agora sobre a proposta de indicação ao executivo municipal para que o município faça uma parceria com os Correios Isso aí Muito bem Há um problema com o Correio Quem tem, né Quem tem os altamentos que abriam novos Que não tem o Colorado Tem o Beleza da Serra E há essa dificuldade de os Correios entregar a sua respondência E nessa minha proposta, o que é que vai fazer? O município pode ceder, contratar pessoas E ceder aos Correios Que eu já pesquisei Há essa possibilidade de fazer esse intercâmbio Esse trabalho junto Para pegar essas pessoas contratadas E ceder aos Correios Para poder As pessoas receberem suas correspondências Há um problema sério nesse sentido, né O Correio não tem funcionário suficiente E não consegue a demanda da cidade, né E também, antes de tudo isso Lógico que tem que ter um projeto para nomear Nomear as ruas todas para a cidade Não vai ter como entregar correspondência em ruas projetadas Porque a maioria que eu trabalho no setor, né De peito e essas coisas todas A maioria das ruas de Santo Antipanema Não tem nome É rua projetada Rua projetada E para o entregador do Correio, né O que vai entregar também vai ter dificuldade Então primeiro, inicialmente, é Nomear essas ruas todas, né E depois faz esse intercâmbio Essa parceria com o Correio Cedendo pessoas contratadas Como eu falei para você É mais emprego para as pessoas de Santo Antipanema, né Aí cede 10 ou 20 pessoas para o Correio Para poder auxiliar nessa entrega de correspondência no município Isso vai solucionar o problema do Correio Que é gravíssimo há muito tempo E isso não soluciona, né As pessoas, alguns vereadores Não, eu vou resolver, eu vou resolver E não resolvem Não tem ideia para fazer Uma ideia dessa Nem tem pessoas Sem pessoas para trabalhar não resolve Então, o Correio não está fazendo concurso normalmente Então, faz essa parceria E serve essas pessoas contratadas para o Correio Beleza Nosso amigo Fércio Proteção e cuidado aos animais de rua Esse também é um projeto aí de extrema importância A gente vê muitos animais soltos na rua aí que causam um acidente Os animais também sofrem, né Vamos falar sobre esse tema agora, Fred? Isso aí Mas aqui, antes de falarmos sobre esse projeto Eu tenho que dar os parabéns e agradecer a presença do homem da roça, né São Antônio Ferreira Que foi a sua filha Vitória, né Que está aqui nos auxiliando também E vai divulgar para as pessoas também ter Ideias dos meus projetos Isso é importante, né Que ele tenha um canal de grande audiência De ver as vezes as pessoas estão sempre vendo, né Eu também costumo também estar vendo o programa dele É um homem simples, mas muito destemido, muito corajoso, né Eu gosto muito, eu gosto muito dele Senhor de muito respeito Em relação à proteção de cuidados dos animais de rua Em alguns municípios lá no sul do país Já tem esse propósito que eu estou trazendo para aqui Que é a pessoa que adotar, né A pessoa adotar um animal de rua Ele vai ter isenção do IPTU, né Enquanto o animal estiver em vida, né E também vai ter o auxílio do município com a questão do veterinário Essas coisas para cuidar desses animais Pegar as pessoas só para castrar e tal Tudo é importante Mas você tem um mecanismo que incentiva a pessoa a adotar, né A pessoa vai lá, adota o animal E ele vai ter um retorno nisso também, né Vai ter uma isenção do IPTU Porque ele está adotando um animal de rua E isso vai melhorar muito essas questões E que tem muitos animais de rua na cidade, né E isso pode ajudar também Beleza, é bom o projeto Parabéns aí Mais um projeto aí de extrema importância A gente que andava de moto em Santana Sabe o que passa Quando estava com um jumento Ou com um cachorro Da rua Meu amigo Félix Félix Está com a gente aqui hoje Agradeço também Para o pessoal aí do canal Homem da Roça, né Combi já Não vá comenta aí Para outro dia Ou até que se abra ainda hoje Para ter aqui Para dar pelo menos um bom dia, né Os ouvintes Vou marcar para eles virem aqui A equipe novamente Para a gente bater um papo Falou um pouco sobre o canal Do Homem da Roça Lá no Youtube Félix Projeto para instituir O programa Esporte E É Vida Esporte é Vida É verdade Ok Para a gente fazer o esportezinho Não vai ficar assim que nem é impossível Parecendo uma prova Redonda Vamos falar sobre Esse projeto, Félix É interessante também Esse projeto E dele Depois eu vou falar Sobre a questão do Infaneme Tiranga Uma questão da Do programa Esporte é Vida É porque o município Ele disponibilizou muito Ginagem de esporte É quadra de futsal É É Grame sintético Mas As pessoas estão usando um pouco, né É porque você pode fazer nesse sentido Porque eu falei para você Já é mais emprego Você vai pegar algum alunado Que está fazendo É Mestrado em Educação Física Vai pegar uma pessoa Já formada E vai orientar esse pessoal Para ir auxiliando essas pessoas Da comunidade Não só da comunidade do alunado Mas também a comunidade das periferias, né Tem lá, vamos dizer, uma quadra Na 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 Lógico que tem que voltar, mas você tem que ter uma ideia, o que é que você vai fazer para ele voltar. Porque o esporte não é só futebol, né? Tem vários segmentos. Como é que você pode fazer para o Ipanema e Ipiranga voltar ao cenário esportivo? Você tem que ter um contrato lá para a prefeitura com esses clubes, com o Ipanema e Ipiranga. Com os incentivos, né? E permanente, porque, Ailton, o Ipanema ou Ipiranga entra numa competição, aí só vai dar ajuda naquele momento, dois ou três meses, e depois esquece. Não, tem que ter uma lei. Uma lei, independente de prefeiturar você, essa lei vai vigorar o tempo todo. Vai ser uma contribuição permanente, né? E ali vai ter 30, 40, 50, 60 atletas, né? Também já vai ajudar que esse dinheiro que vai ser disponibilizado pode dar uma ajudinha de custo a uma criança dessa ou um menino desse, para ele poder também desempenhar suas atividades, né? E auxiliar também em casa também, que às vezes precisa também, né? Então, para resolver o problema do Ipanema e Ipiranga, tem que ter o auxílio no município. Mas ele tem que ser permanente. Não é só quando for entrar no campeão natal aguano ou em outra competição. Não, não. Isso é um problema permanente, em lei, né? Para já ter tudo certinho. Aí sim, aí tem como os Krugandar com as suas próprias pernas, né? Vai aumentar seu prazo de associados. Gospinhos, presariado também, que vai chegar junto também, né? Isso é importante. A minha ideia foi para o Ipanema e Ipiranga nesse sentido aí. Boa! Muito boa! O momento está meio apagado, né? Mas deixa a barra lá. Vamos trabalhar a barra de rio. Vamos chegar lá e mudar esses quadros que estão aí adicionando a desejar. Não é isso, Félix? Tem mais aqui. Tem mais projetos. O homem está com uma mala aqui com uma mala de projetos que trabalha em raça de terra na rural, da canas aberta. As bobaixão não cabem, não. Não, não. Viu aí? Eu não trouxe todo, não. Eu que eu sabia que o tempo era curto, praia, trazer... Tem vários projetos. Tem muitos, né? Menos projetos. Proteção aos servidores contratados. Não. É contratado, né? Não. Seu programa... Projeto de lei para proteção aos servidores... Servidores... Contratos. É contratado, né? É contratado, né? Deixa eu explicar. É assim... As pessoas contratadas pelo município, acontece assim... Compreendendo eleitorais... E... Como dizer? Agora em dezembro. Vai ser quase todos colocados... Demitidos. Né? Então... Seria interessante. Essa lei... Ela vai proteger os contratados. Só poderá... Demitir depois de seis meses. Tem no mínimo mais seis meses de garantia. Aí sim... Algum se pode... Equacionar a situação... E proteger o contratado, né? Então você... É... Se o prefeito perder... Ou... Outra situação... Não é penalizar o contratado. Não. Ele vai parar. Tanto o prefeito lá... Ou você... Ganhando... Ele vai estar protegido. Mais seis meses. No mínimo. Aí... Depois aí... O município vai viver o que ele faz. Muito bom esse projeto também aí, viu? É... São todos bons, né? É... Deixa eu ver... Rádio Rural... Rádio Homem do Campo... Só por ali agora... Um monte de... Espanhol da boleta... Não sei o meu... O Homem da Roça aí... O Homem da Roça... Da Roça e do Campo. Da Roça. Rural e do Campo. Aí vai misturar tudo agora. Rural... Campo com a rua... Mas faz parte, né? Na Roça. Campo e... Roça faz parte. Para o amigo Ferst... Vamos agora aqui... Para esse outro aqui... É... Instituir... O Banco de Microcrédito Social... Para o município. É... Aí... Da outra vez... Você até questionou... Ferdi... Esse Banco de Microcrédito Municipal... Não vai concorrer com os bancos... É... Estatais ou privados? Não. Não. Esse é um banco de fomento, né? É... Para poder... As pessoas que não tem... Não tem acesso aí... Para a linha de crédito desses bancos... Que vai ele... É... Estatal... Ou... Privada... Se as pessoas... Facilhar ali... 500... Ou... 1.500 reais... Ou 2.000 reais... Para a pessoa poder... Montar seu próprio negocinho... Uma... Barrraquinha de... Cargo de coco... Ou... Uma... 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 Suspirar Capricada... Esse banco vai acceder nisso... Lógico que isso vai ser acompanhado... Pelo... Sebra... E outras situações... Que pode aciliar... Pessoas para não pegar... É... Não saber o que vai fazer com esse dinheiro... É um pequeno dinheiro... Que vai movimentar a economia... E vai dar emprego às pessoas... Como sempre batendo na remateca... É sempre buscando emprego... Para as pessoas... As pessoas não podem ficar só dependendo... De auxílio... As pessoas precisam... de emprego, todo mundo quer ter seu emprego, todo mundo quer ter sua casinha arrumada, porque não, lógico que o governo tem que amparar. Não pode desamparar, né? Dá o peixe, mas também se dá para pescar, né? Lógico que não pode desamparar. O Bolsa Família, através do presente Lula, quando o governo estava aí, estava 33 milhões de pessoas passando fome, já quebrou 9 milhões. Quer dizer, foi o Bolsa Família que vinha auxiliando, né? Isso é importante, as pessoas precisam ter esse amparo. Imagina uma região dessa como o Nordeste, às vezes não chove, o futuro está contento, e as pessoas ficam sem poder ter um assílio, numa feira, num alimento, num acompanhamento do governo federal. E o dinheiro da União, do governo federal, não é deles, não é deles, não é nosso. O dinheiro é para a nossa. E, na verdade, esse dinheiro que é destinado às pessoas, se você pegar mil reais e entregar uma pessoa do Bolsa Família, ele vai usar os mil reais todos no comércio, não é? Não é igual o grande empresário que vai se emprestar ele 50 milhões, ele pega o dinheiro e vai colocar no banco no exterior. Não vai usar o dinheiro para entregar as pessoas, ele vai e depois ninguém sabe como é que ele vai pagar. Não, a pessoa do Bolsa Família, que é dinheiro em mim, ele vai investir, ele vai comprar tudo no comércio, retorna tudo de novo de imposto para o governo, né? 80% desse dinheiro volta novamente para o governo. Aí a economia circula, né? O dinheiro circula no município e no Brasil todo. Aliás, não 11, não, mas 10 horas e 58 minutos. Meu amigo, meu amigo Félix, aqui você me contou também que as fotos já encerrou. Tem mais alguma aí para você encerrar? Vamos aos alunos dos amigos que estão ouvindo. Eu vou só abrir um palco, sentar para vir para o meio ambiente. Você tem alguma coisa? Eu vim aqui na sua área que é maravilhoso, muito legal, com poder, com tudo. E você até contestou mais perto. O município precisa arborizar o município. E nesse sentido tem a questão das áreas verdes do município, né? Que tem no Colorado, tem esses loteamentos que estão abrindo. E quando faz esse loteamento, eles têm que disponibilizar uma área verde para o município. Aí é cedido ao município. Qual a minha ideia? Fazer dessas áreas verdes, posso. As pessoas fazem trilha, passeio. E também a questão nem pegou foto de novo. Você vai botar uma barraquinha de água de coco, vai botar um barraquinha de sorvete, de açaí, né? Não cachaça não, a cachaça não pode não. Só coisas... Só de pirão, né? Aí nesse sentido, transformar essas áreas verdes da cidade, que tem muitas, em bosta. A pessoa não explorar, as pessoas passam a noite preso dentro de casa. Não tem pra onde sair, não. Você pega... Tem uma área verde, ela tem um enorme. Aí pega aquela área, deixa ela toda arrumadinha, toda organizada, com uma iluminada. Você tem assim de noite, você pega seu filho, ele vai pegar a bicicletazinha dele lá, vai dar uma passeada, você vai bater um papo com um amigo, com um vizinho. E as pessoas ficam tudo dentro de casa. Só lá não, na cidade toda. Não tem pra onde você ir. Então, é transformar essas áreas verdes em bosta. É uma das minhas ideias. Beleza, vamos agora para os valores, né? Os valores dos amigos que estão ouvindo. E agora, daqui a pouco, eu assisti pelo YouTube também, né? Isso. Eu agradeço mais uma vez a Vitória, o Santanze Ferreira, o homem, o seu canal, o Homem da Roça, né? Eu agradeço muito a Natália Silêncio aqui. 11 horas em ponto em nossa cidade. Estamos recebendo hoje em nosso estúdio o nosso amigo Pérez, candidato pelo Partido Trabalhista e dos Trabalhadores. Péssimo!